O que na vida ninguém fez, você fez em menos de vez Gente, ontem 4 horas da manhã, eu arrumando coisa ainda Ai, eu... Não, tem que terminar, tem que arrumar tudo Eu sou agoniada Essas horas agora aí que eu me arrependo, entendeu? Dormi duas horas só e a gente se arrepenta do que a gente fez Eu tô um zumbi Eu deitei, fechei o olho, acordei Duas horas, gente, eu dormi só Mas tu me arrumei Buenos dias para você Que não dormiu Está virado A caminho de São Paulo para a gravação de mais um clipe Vamos lá, vamos lá para São Paulo Um dia abençoado para você Vamos acordar, vamos acordar Ontem à noite você pediu uma nova oportunidade, uma nova chance Aí, Jão, mudão lindo aí para você Vem com a gente Passando para agradecer também que já são mais de 500 mil visualizações Em menos de 24 horas Uma a um milhão do clipe vai dar PT Vou botar o link aqui, ó Vão lá curtir Gente, tô com muito sono Tá com sono Muito Olha a Jão aqui, ó Gritando Olha a Jão aqui E aí família, já alcançamos a marca de mais de 700 mil visualizações, compadre, do clipe vai dar PT, pois é, rumo a um milhão, hoje vamos, é nóis.